Boa tarde, tudo bom? Vocês vão conhecer uma casa, ela está aqui na divisa da Virolímpia, Moema, a próxima avenida é Santamaro, uma casa bem espaçosa. Aqui a gente tem um escritório, eu não vou mostrar porque o proprietário está trabalhando ali, mas eu coloquei uma foto aqui, eu coloquei uma foto no site, vocês podem verificar como que é internamente esse escritório, tá bom? Então aqui é a sala de estar, tem a vista aqui para a frente da casa, vou mostrar aqui uma parte interessante da casa, uma pequena varandinha aqui, um espaço gostoso aí para você descansar, pensar na vida, ler seu livro, curtindo esse verde aqui, esse jardim lindo. Entrando na casa, nós temos o lavabo, tá aqui no canto esquerdo, aqui é a entrada privativa que vai para os quartos e reto a gente sai na cozinha, mas vamos por aqui. Aqui nós temos a nossa sala de jantar, uma vista para o jardim, ali atrás a gente tem um quarto que o proprietário usa para guardar as pertences, um escritório. Aqui na área da cozinha a gente tem um espaço para almoço, café da manhã, aqui um armário para guardar pratos, guardar comida. Olha que gostoso, bem arejado, bem iluminado. Vamos para o quintal. Esse espaço aqui é uma garagem coberta, tá? Então cabe aqui ter o carro. Pode guardar uns pertences aqui, tem um espaço bem amplo. Bem amplo. A área do jardim, ali como eu falei, é o escritório, é onde o proprietário guarda seus pertences. Então não vou entrar aqui não, mas vocês podem dar uma olhadinha aqui, tem um espaço bem agradável. Vamos para a área da lavanderia. Ali a gente tem uma dispensa, pode guardar produtos de limpeza, algum maleiro. Mais um jardim, para você fazer só a hortinha, para você colocar suas roupas aqui para secar. É um lugar bem iluminado, pega bastante sol. Aqui é um dormitório de serviço, o proprietário deixa ele fechado, porque também temos pertences dele. Então a gente vai pular aqui para o banheiro de serviço. Então o banheiro de serviço, ali com o chuveiro. Banheiro completo. Vamos voltar para a parte interna da casa. Dá o último giro aqui do jardim. Ali é a sala de adiantar, onde eu mostrei. Esse espaço aqui integrado, com o jardim. Uma entrada lateral ali. E a entrada lateral aqui, onde a gente pode colocar uma boa quantidade de automóveis. Vamos parar a privativa. Como eu mostrei ali, ali é o escritório do proprietário. Do lado direito é a entrada da casa. Olha aqui. Legal aqui. Esse letral aqui, bem iluminado a escada também. Aqui, no reto, nós temos uma suíte. Closet. Varanda. Essa varanda, ela dá acesso aqui no closet. A varanda, a varanda, a varanda é muito gostosa. Para a gente tomar um solzinho, curtir o verde, curtir esse arzinho gostoso. Mas, como eu falei, tem acesso para o quarto também. A varanda é toda aqui na frente da casa. Vamos montar para o closet. Corredor dos quartos. Nosso lado direito, a gente tem um dormitório. Bem espaçoso. Como todo bom no móvel antigo. Varanda. Com vista aqui para o jardim. Bem silencioso. Bem tranquilo para você relaxar. Para você trabalhar, para você descer livre. Banheiro que atende. São mais dois dormitórios. São três dormitórios. Sendo uma suíte. Dois dormitórios em banheiro. Dois dormitórios que esse banheiro atende. Terceiro. E o último dormitório com vista para o jardim também. Espaço de armários. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser agendar a visita, eu vou deixar o telefone aqui embaixo. Tem o link do site para vocês verem mais fotos do que eu não gravei por aqui. Vocês podem agendar também a visita pelo site. Tem a descrição do imóvel aqui também, todos os detalhes, metragem, bairro, todas as dúvidas que vocês quiserem tirar também, pode contar com a gente. Muito obrigado. Peço para vocês, por favor, curtir esse vídeo, compartilharem, seguirem a Plus Imóveis e ativerem o sininho de notificações aqui em cima. Valeu, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.